Leonardo José Timóteo Otaviano, padrasto de Luana, prestou depoimentos na Delegacia de Homicídios. Escoltado por agentes do sistema prisional, o homem falou por cerca de meia hora. Franceli da Silva Gabriel, mãe da menina, também depôs. Ela guardava na van o depoimento de Leonardo, para então voltarem ao Cerespe. Com as falas, o delegado confirmou que a criança já havia sido agredida anteriormente. Foi comprovado através do laudo de necrópsis, com uma leitura melhor, pormenorizada do laudo de necrópsis. Nós constatamos que a médica legítima já havia demonstrado uma lesão na face do lado direito, do rosto da criança. Uma lesão já com descamação, ou seja, com a crosta, com a casca, demonstrando que havia uma lesão anterior. E ao indagar a Franceli a respeito dessa lesão, ela confirma que uma semana antes teve uma outra agressão por parte do autor. Está certo? Uma discussão, uma vez mais, com a discussão do casal, demonstrando essa discussão constante. Então, razão pela qual nós, além de iniciarmos ele por homicídio qualificado, nós também vamos iniciá-lo por maus-fratos no crime anterior, não é o fato. No depoimento hoje, a Franceli demonstrou algum tipo de emoção, algum tipo de arrependimento? Nenhum. Foi seca, fria, da mesma forma como se apresentava no dia do homicídio. Sem qualquer manifestação emocional. Luana Silva da Rocha, de dois anos, foi agredida até a morte. Segundo as investigações da Polícia Civil, a menina foi morta pela mãe e pelo padrasto dentro da casa onde moravam, no bairro Granjas Betânia. O casal chegou a levar a criança para o pronto atendimento infantil, mas ela deu entrada já sem vida. Ambos confirmaram de forma clara, inequívoco, que não estavam sob efeito de droga, não haviam feito uso de bebida alcoólica e que nunca fizeram qualquer tipo de tratamento psicológico ou psiquiátrico. Quer dizer, não tem nem qualquer passagem, qualquer uma questão anterior que leve à questão de insanidade mental, essas coisas assim, nesse sentido como foi levantado anteriormente. Com os depoimentos, o delegado encerra o inquérito policial. A mãe de Luana e o padrasto serão indiciados por homicídio triplamente qualificado, que é um motivo torpe, sem possibilidade de defesa da vítima e a crueldade no crime. A menina morou com o tio materno por cerca de dois anos. Ela havia voltado a residir com a mãe pouco tempo antes de ser morta. A gente criou ela aqui praticamente, ela ia para a creche onde estava a menina também. A gente cuidava dela, dava de tudo, ela queria comprar uma roupa para ela, sapato. E era o xodote da casa também, entendeu? Criança muito boa, brincava com as crianças aqui em casa também, chamava com os pais direto, entendeu? Mas a mãe não queria saber, não. Depois que a mãe se esmou, apareceu, ele falou que queria a filha de volta, queria ver a filha, queria ficar com a filha. Ele falou que ia chamar os homens, chamou a polícia. Eu falei, eu sou obrigado a minha filha, ninguém tire de mim. Eu falei, eu sei que ia, vou te entregar a sua filha. Eu fui lá no ML, tudo direitinho para ver a menina, mas cheguei lá, sem brincadeira, eu não reconheci ela também não. Porque eu era uma menina saudável, brincava, para lá e para cá, toda cheia de sintomas. Pelo corpo, com os dois olhos inchados, com a cara toda inchada, tadinha. Então, é assim, eu vou te falar para você, para ver uma criança dentro deitado, que nem ela estava lá. Para ver que nem ela estava brincando aqui, foi muito difícil. Muito difícil, entendeu? Para ver depois, chegar no caixão, ele chegou lá, entendeu? E a mãe muito tranquila, a mãe e o padrasto eram muito tranquilos. O pai biológico de Luana, Wesley Tomaz da Silva, de 27 anos, foi intimado a depor, mas não compareceu. O endereço que nós temos dele no Pai Nacional das Graças, nós encontramos familiares, deixamos a intimação com eles e procuramos a testemunha para ser ouvida. Contudo, ele, segundo informações da família, ele seria um andarilho, morador e catador de material reciclável. Trabalharia no entorno ali do terreirão do Salmo, mas porém a equipe não encontrou mesmo, razão pela qual não foi ouvido hoje. A outra filha de Franciele, uma neném de dois meses, permanece com a tia paterna em Simão Pereira. O caso dela continua sendo acompanhado pela vara da infância e juventude. O estudo não está concluído ainda, não sabe se ela vai permanecer com a tia ou se vai para outro lado. Só um estudo técnico realmente que pode indicar ao juiz qual o melhor caminho para a criança, se ela deve retornar para a mãe ou não. Mas eu acho que isso é uma hipótese muito remota. Obrigado. Obrigado.